Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês já sabem que eu sou a Keira do Desabafo.com E eu estou aqui hoje pra gravar um vídeo sobre um assunto muito importante Que é emagrecimento Eu já comecei gravando vídeos no canal agora em 2015 Dizendo sobre eu, meus desejos de emagrecer e tal Também tem alguns vídeos aí no canal Como por exemplo, o tour pelo meu quarto Onde eu mostro o meu quadro de sonhos No meu quadro de sonhos eu coloquei lá a parte de emagrecimento De você ter um corpo legal, de você batalhar por isso Está sempre focado nisso pra que aconteça Por isso, até no meu quadro de sonhos eu coloquei uma foto lá Se vocês acompanharem o tour pelo quarto Vocês vão ver no quadro de sonhos a parte que fala sobre o corpo Então o que acontece, gente? Eu estou aqui hoje pra me explicar um pouco sobre Como vai ser difícil pra mim esse ano Alcançar as minhas metas Por conta de algumas coisas que aconteceram E que eu resolvi contar pra vocês Então o que acontece No último vídeo eu me pesei Eu estava com 79,4 Hoje é sábado, dia 7 de fevereiro E eu me pesei hoje de manhã E deu 78,5 Se eu não me engano Então assim, resumidamente Eu emagreci 1 quilo Então eu emagreci 1 quilo já desde o último vídeo E eu coloquei muitas metas pro último vídeo Emagreci 5 quilos e tal De maneira rápida Só que tem uma questão aí que está dificultando E está mexendo um pouco nesse processo Que é o fato de a minha mãe estar com câncer de mama E não é um assunto que eu gostaria de estar falando pra vocês Mas vocês acompanham a minha vida E eu acho que seria legal vocês saberem Até porque ela também quer fazer um vídeo depois no canal Falando um pouco sobre esse assunto Falando um pouco sobre como foi que ela descobriu E coisas do tipo Então como ela vai querer depois Vai ter um vídeo no canal falando sobre essa parte do câncer Então eu já vou abrir logo o jogo pra vocês Minha mãe está com câncer de mama O que tem acontecido? Eu não estou conseguindo ir na academia Nesse mês de janeiro O mês de janeiro eu fui um dia pra academia E o mês de fevereiro eu não sei como vai ficar Fora isso vocês sabem Eu troquei de emprego Então eu estou em outra prefeitura O meu horário está louco Eu não estou conseguindo dar aula no horário que eu sou No horário que eu trabalho Eu não estou dando aula Eu estou dando aula em outros horários Então o horário que eu... A tarde Eu estou dando aula de manhã Será que o meu horário é a tarde? E a tarde quando eu chego Eu tenho ido pro médico com a minha mãe Quase todos os dias Ela tem exame pra fazer Exame pra buscar Guia pra tirar Exame pra fazer E a gente está nessa correria Nem eu vou pra academia Nem faço mais nada Quando eu estou em casa Que deveria ser aula de me cuidar De eu querer fazer alguma coisa Eu estou tão cansada Que eu só quero dormir E não fazer mais nada Porque como vocês sabem Eu tenho duas crianças pequenas Então não é fácil ter dois filhos pequenos Que ainda são muito dependentes de mim Depende de mim pra comer Depende de mim até pra tomar banho Pra ir no banheiro Então meu casalzinho ainda depende muito de mim Então eu não sou uma pessoa que eu posso Sumir pra academia E deixar tudo aqui E voltar A minha mãe Ela trabalha de domingo a domingo Ela anda muito cansada Ela está um pouco depressiva Querendo ou não Não só pelo fato Do câncer Que ela descobriu Há pouco tempo Mas por algumas outras coisas Que a gente tem passado Por alguns anos Então assim Então as coisas tem ficado muito difícil Mas eu não estou aqui Pra ficar chorando minhas pitanas Eu quero emagrecer E eu vou emagrecer esse ano E vocês se quiserem acompanhar Vocês vão estar aí Vão estar aí acompanhando Eu quero e vou emagrecer Isso eu decidi Só que eu peço assim Paciência pra vocês Porque no último vídeo Eu estava bem animadona e tal Mas assim Aos poucos eu estou vendo Que não vai ser tão assim Primeiro porque Minha mãe já está com A cirurgia marcada Graças a Deus O nódulo dela Ela acabou de descobrir Assim Descobriu no comecinho Então vocês sabem Que o câncer no comecinho Ele tem 50 mil possibilidades De estar tudo bem Talvez ela não vai precisar Da quimioterapia Mas ela já vai fazer a cirurgia Agora no comecinho do mês Que vem Então assim O que acontece gente Eu vou ter que cuidar da minha mãe Eu vou ter que trabalhar Praticamente o dia inteiro Porque dois dias na semana Eu trabalho o dia inteiro O dia inteiro Então já são dois dias na semana Que eu perco São dias que não dá pra ir pra academia Não dá pra fazer praticamente nada Porque eu tenho roupa dos meus filhos pra cuidar Eu tenho uma casa pra limpar Eu tenho comida pra fazer E várias outras coisas E médicos E tal Então assim gente Tá muito difícil mesmo E o que vai acontecer Minha mãe vai fazer a cirurgia Minha mãe fazendo a cirurgia Eu sou filha única Quem vai alvar, passar, cozinhar Cuidar da casa Das crianças E trabalhar Sou eu Então assim Vai ser muito difícil Mesmo pra mim Porque eu vou ter que organizar tudo Porque aqui em casa Quem organiza as coisas Sou eu e minha mãe A gente vai fazendo Conforme dá tempo A minha mãe já tem as coisas Que ela Que é dela fazer E eu já tenho as coisas Que são minha de fazer Só que eu vou ter que gerenciar tudo Enquanto a minha mãe estiver de cama E até depois Porque creio eu Que ela não vai poder ficar Movimentando o braço Então assim Não que eu ache ruim Ter que fazer as coisas Eu não tô achando ruim Mas eu creio que possa mexer No meu processo de emagrecimento Por quê? Se eu já não tô conseguindo ir na academia agora Vocês imaginam depois Quando eu tiver toda essa carga Nas minhas costas Talvez eu não vou conseguir ir na academia E academia, gente Querendo ou não É essencial pro emagrecimento É essencial pro emagrecimento saudável Que é o que eu faço Desde que eu emagreci Eu não engordei Eu não engordei assim Eu não engordei assim É claro que o que eu emagreci Que eu fico com a minha cirurgia E isso eu engordei Mas o que eu emagreci sozinha Isso eu não engordei, gente Isso eu não engordei Eu engordei da minha cirurgia Que quando eu fui fazer a cirurgia Eu fiz uma dieta bem rigorosa Que tira tudo E daí eu emagreci um pouco E depois Quando eu parei com a dieta Então eu peguei de volta Aquilo que eu tinha emagrecido Tá? E no começo do ano agora Eu tava muito inchada Mas por conta de alguns remédios Que até agora eu não tô tomando Então o que acontece, gente? O meu emagrecimento Foi de forma saudável Foi lento, foi lento Mas eu não recuperei Entendeu? Eu não voltei mais Pros quilos que eu tive Então a minha meta de vida é isso É emagrecer de forma saudável E que não volte Uma coisa que eu quero ter Como rotina na minha vida É exercício Eu quero ter a vontade De fazer exercício Eu quero ter o ânimo De fazer exercício Eu quero acostumar o meu corpo Ao exercício Acordar cedo Aí lá, amalhar e tal Então, pessoal Então com certeza Vai ficar muito mais difícil Agora pra mim Por esse motivo, né? Mas assim Eu não tô triste Não tô desanimada Eu não Não estamos vendo câncer Como uma coisa Ai, um câncer Porque no caso da minha mãe Foi um carcinoma Que ela descobriu assim Se formando Ainda está se formando Tanto que nas mamografias Dela não dava Que ela estava com câncer Então eu peço apoio de vocês A força de vocês Que vocês não me abandonem Nesse meu processo de emagrecimento Porque assim Já era pra eu ter postado um vídeo Faz tempo Mas essa semana A minha vida foi Médico, 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 médico Então assim É muito difícil Porque assim Pra eu gravar um vídeo Eu gosto de estar com as coisas limpas Arrumadas Aí eu vou lá Eu passo uma maquiagenzinha Eu vou lá Dou uma maquiagem no meu cabelo Vou lá Coloco uma roupinha Então assim Não é só chegar aqui E gravar Tem que estar tudo Um ambiente arrumado Pra poder ter uma energia legal Eu tenho que estar bem Pra poder estar aqui Falando com vocês Passando uma coisa boa Porque eu tenho meu canal Pra passar coisa boa Pra passar energia Pra passar coisa lá pra cima Não tenho meu canal Pra ficar chorando pitanga Aqui não Então é isso, pessoal Então vai ficar um pouco difícil Mas eu estou por aí Não consegui tomar meu chá Direito essa semana Não consegui tomar água Direito essa semana A minha alimentação Não foi perfeita essa semana Porém Uma coisa que eu fiz Desde aquele último vídeo Que eu fiz E eu estou seguindo a risca É quantidades Quantidades eu tenho respeitado Desde o último vídeo Porque eu não consegui colocar Uma dieta bem legal ainda Não consegui colocar Tudo que eu queria Porém Respeitando A quantidade Eu estou respeitando Estou procurando colocar Três colheres de arroz Uma de feijão Coisas assim Quando eu estou muito fraca Que eu vejo que eu estou Precisando de ferro Aí eu ponho uma concha inteira De feijão E aí eu ponho menos arroz E tal Então eu estou dosando Assim Não consegui colocar Tanta salada Tanta coisa Por causa do meu tempo Eu não estou conseguindo Cozinhar e deixar pronto As coisas Mas creio que a partir de agora Eu já criei aqui Um cronograma na minha agenda E eu vou tentar seguir Então, pessoal Eu peço pra vocês também Que vocês assistam Todos os vídeos que estão no canal Eu estou fazendo vídeo de makes Eu vou fazer um vídeo especial Da maquiagem do Duda Molinos Vou fazer a preparação de pele Pra vocês dar uma olhada Tem um vídeo aí Sobre o tour do meu quarto Penteadeira Quanto eu paguei Como foi que eu fiz Porque eu não tinha condição De ter uma penteadeira Eu fiz uma boa reforminha no quarto E tudo que eu comprei no meu quarto Deu preço numa penteadeira Então assiste aí, pessoal Que é um apoio que vocês me dão Clique em gostei Se inscreve no canal E é isso, pessoal Eu não vou desistir Eu quero emagrecer Eu vou fazer o possível Se eu conseguir Eu vou passar sim Com a nutricionista esportiva Daí eu conto tudo pra vocês O que ela me falar E o que ela me passar Assim que o meu horário Essa semana agora Do dia... Hoje é dia 7, 8, 9 Essa semana do dia 9 de fevereiro Até a sexta-feira Eu vou estar com o meu horário louco Louco, louco, louco Lá na escola Eu não vou estar com o meu horário normal Eu vou começar a entrar Tudo de uma hora mais tarde Uma hora mais tarde Uma hora mais tarde Até chegar o meu horário Então eu não vou estar com o horário legal Eu não vou conseguir fazer academia Com certeza Eu não vou conseguir fazer nada, gente E aí quando o meu horário começar A entrar normal Minha mãe vai fazer a cirurgia Então eu não sei como é que vai ficar Mas eu vou postar pra vocês Eu vou postar o passo a passo Eu vou começar a fazer vídeos Mostrando a minha rotina Que eu tenho vontade de começar Mas até agora eu não consegui Porque minha rotina tá louca Minha casa tá suja E aí é aquilo que eu falei, né? Tudo sujo, tudo desarrumado Eu não consigo gravar Mas é isso, pessoal Esse vídeo ficou longo Eu sei Mas espero que vocês tenham gostado E espero que vocês estejam aqui Junto comigo Me dando toda a força Apoio e pensamentos positivos Porque eu creio que Quando você erga um pensamento positivo A Deus e pede pra uma pessoa Isso equivale a uma oração Então se você tiver O seu pensamento positivo aí pra mim Pra eu emagrecer Pra minha mãe dar tudo certo Eu já creio que você fez uma oração por mim Então é isso Clique em gostei Se inscreve no canal Fiquem com Deus Não saiam daí Um beijão e Tchau 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 Tchau